O Tribunal Superior Eleitoral intimou o ministro da Justiça e o presidente do Cade para prestarem esclarecimentos sobre investigações de institutos de pesquisa. A determinação partiu do ministro Benedito Gonçalves, que também é o corrigidor-geral da Justiça Eleitoral. A ação atende a um pedido de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que suspendeu na semana passada o inquérito da Polícia Federal e o procedimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para investigar os institutos. Ao interromper as investigações abertas, Alexandre de Moraes ressaltou que elas não possuem justa causa e que são baseadas em presunções. Segundo a decisão do ministro Benedito Gonçalves, há indícios de instrumentalização e desvio de finalidade das estruturas do Ministério da Justiça para realizar apuração contra as empresas que realizaram as pesquisas. O magistrado deu prazo de três dias para que Anderson Torres, que é ministro da Justiça, e Alexandre Cordeiro Macedo, que está à frente do Cade, apresentem suas explicações. No seu despacho, Gonçalves também pontuou que as acusações contra os institutos não correspondem às supostas irregularidades apontadas pelo Cade. Em determinado trecho do documento, ele ressalta, abro aspas aqui agora, Esses elementos são suficientes para concluir pela existência de indícios de que o documento subscrito por Alexandre Cordeiro Macedo não se presta à obtenção de resultado jurídico útil à proteção da concorrência, mas sim, como apontado pelo presidente do TSE, a possível instrumentalização da autarquia federal para fins eleitorais. As apurações relacionadas às divulgações realizadas pelas empresas no primeiro turno das eleições estavam sendo conduzidas pela Polícia Federal e Cade. Os dois órgãos são ligados ao Ministério da Justiça. Vamos lá, o que está na lei? Na lei está que o ministro da Justiça tem sim a prerrogativa de pedir investigações. Está na lei isso. Não está na lei que o TSE pode impedir outros órgãos, outras instituições de realizar investigações. A lei diz isso. Mesmo assim, a lei é desrespeitada. Eu, Alexandre, que tem todo o poder supremo do planeta nas suas mãos, faz o que quer e eu não vi ninguém questionar. Cadê a OAB? Cadê o Ministério Público? Ninguém questionou. Está todo mundo de joelhos a Alexandre de Moraes. E aí, o Alexandre disse ali que as investigações são baseadas em presunções. Só hora bolas. Não foi Alexandre que mandou a polícia na casa de um monte de empresário porque ele achou que eles estavam conspirando em um grupo de WhatsApp? Ele presumiu isso porque leu uma reportagem de um portal de internet? Então, você veja que os dois pesos e as duas medidas estão aí distribuídos em todo o lugar. Isso é possível ver a olhos nus. Só não enxerga quem não quer. E eu faço aqui um alerta para quem até gosta do Alexandrão agindo assim porque em tese é contra o que você acredita ser errado. Você tem um lado aí na torcida. Não se engane. Não se engane. Quem desrespeita a lei começa desrespeitando agora quem você não gosta mas daqui a pouco isso pode se votar contra você mesmo. É a história do abrir a porteira. O Brasil não se direciona para um caminho bom. O judiciário é importantíssimo. Ele é um dos três poderes. Mas ele tem que atuar dentro de suas limitações previstas, inclusive, na lei. Nenhum juiz, reforço, nenhum juiz, por mais poder que tenha, pode fazer o que quiser. Ele tem a limitação da lei. Ninguém pode mais do que a lei. E no Brasil a gente está vendo um desrespeito sistemático em relação a algumas coisas. Reforço o que eu falei aqui no começo do jornal. Toda hora tem uma decisão do Supremo. Eu acho que todo dia, se a gente passar o pente fino, todo dia tem uma manchete polêmica em relação a decisões do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Todo o dia. Isso não é saudável. O judiciário serve para ser o último bastião da harmonia. Ele serve para harmonizar a sociedade, não para causar confusão. E o que a gente vê, infelizmente, são essas decisões, para falar, no mínimo, polêmicas, que só colocam mais confusão no caldeirão que já está fervendo, Camila. É isso, Marcos. Só para a gente complementar, então, há uma discussão, inclusive, dentro do próprio CAD sobre esse assunto, porque o que se comenta aqui em Brasília é que esse pedido partiu do presidente, quando a responsabilidade por conduzir investigações é do diretor. Existem ali dois pesos diferentes entre esses dois nomes que comandam o CAD. E, segundo o que se comenta, ele evitou abrir essa investigação, ele que é responsável por essa ala, justamente por conta desse período eleitoral. Então, há esse entendimento, esse desentendimento, se é ou não uma responsabilidade do CAD fazer essa investigação, porque não se sabe se é o caso de se tratar aí, no caso de um cartel. Mas, ainda assim, há essa divergência, porque estamos num período eleitoral, e, segundo esse diretor, ele já teria negado outras investigações que caberiam ao CAD nesse momento, justamente porque afetariam, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Então, nada que pudesse, de alguma forma, pesar eleitoralmente nesse período, deveria ser investigado nesse momento. Mas cabe, posterior a isso, avaliar se é o caso do CAD também entrar nessa investigação. O fato é que aqui em Brasília deve andar esse pedido de investigação quanto a esses institutos de pesquisa, tanto no Congresso, como também em outros órgãos ligados ao governo federal. Vamos ver o que vai acontecer, né? E é importante também que o Congresso debata isso. Eu sou um cara que sou contra o Estado regular as coisas, na maioria das vezes, mas, nesse caso das pesquisas eleitorais, há necessidade, sim, de um cuidado maior, porque elas induzem muitos eleitores e, infelizmente, o voto útil ainda é um discurso utilizado por muitas campanhas, inclusive, e as pesquisas servem para isso. Pesquisa eleitoral não pode ser material de propaganda. Pesquisa eleitoral tem que ter rigor científico e traduzir o extrato da sociedade, o que a sociedade está pensando. Não pode ser ali um resultado comprado por quem quer que seja.